Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Mesmo com a baixa liquidez no mercado interno de trigo, os preços do cereal continuam em elevação, conforme apontam dados do CPEA. O período de entre safra, a alta no mercado externo e o fato de produtores estarem capitalizados tem influenciado os valores. De acordo com colaboradores do CPEA, produtores focados nas lavouras de verão estão recebendo pagamento das vendas realizadas no final do ano passado. Assim, as negociações de trigo são pontuais a fim de liberar espaço para a safra atual. A expectativa é de maior movimentação. A partir do mês de fevereiro, o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, fala sobre o possível conflito entre Ucrânia e Rússia, que traz pressão no trigo. O trigo importado está caro e deixa o mercado interno firme e com fôlego positivo. O vendedor espera mais. Os moinhos voltam ao mercado. Pode ter escassez de insumos. E o produtor já corre para garantir os produtos. O trigo no mercado internacional valorizou-se aí nessa semana em função da crise lá na Ucrânia e Rússia. O possível conflito entre ambos ali, a fronteira dos russos tentando invadir fatia da Ucrânia para tomar Lugansk e Donetsk. Ele está trazendo pressão de alta no trigo porque os russos vão controlar as exportações do trigo para não favorecer a inflação interna, abastecer mercados locais. Há riscos da nova safra também e com isso o mercado do trigo voltando todo a trabalhar acima de 8 dólares em Chicago e com esses patamares o trigo importado hoje bate a porta de R$ 1.800 nos portos a tonelada. E com isso o mercado do trigo nacional também vai se mostrando um pouco mais firme. Na fatia de R$ 1.550 a R$ 1.600 a tonelada no mercado brasileiro por tonelada com fôlego positivo. Ainda meio lento de negócios, praticamente sem pressão de venda, o vendedor esperando mais e os moinhos aos poucos retomando as atividades e devendo voltar as compras aí nesses próximos dias, que dará fôlego positivo aí para manter as cotações ao produtor em bons níveis aí nesta temporada. O produtor se movimentando, indo em busca de insumos, vai ter escassez de insumos para trigo, pode não ter oferta suficiente de sementes, defensivos, justamente porque há um indicativo de que teremos um crescimento da área de trigo nesta nova temporada no sul do Brasil. E esse é o quadro do trigo que vai mantendo boas cotações aos produtores. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para você, Samuel Olinto, de Rurópolis, no Pará, Antônio Teixeira, também um abraço, Mersi Pinheiro, Maria Ilzete Diniz, Roberto José Oliveira, Aline Gomes, Charleston Gustavo, Gesiel Munaro, Tainá Carvalho, também para Dilma Lemos, Hélder Liebman, Vicente Ferreira, Marcos Rodrigues Galvão, e ainda para o seu Quinzinho Santiago. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para todo mundo. WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijão para minha querida esposa Paula, te amo, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que ele te abençoe. Tchau, tchau. Tchau. E o mais importante, sua participação, Programa Paracato Rural, Programa Paracato Rural.